Olá! Hoje nós vamos aprender as letras do alfabeto. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Letra L Qual dessas figuras não começa com a letra L? Vamos descobrir qual é o intruso? Leão Laranja Limão O panda Qual é o intruso? É o panda Letra L e D Leão Laranja Limão Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Música 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 Música